20 de abril de 2023, um dia que Fernanda revive todos os dias. Todos os dias assim, eu lembro daquela cena, como a gente viu pela internet, ter esperança de não ser ele, mas a gente ir, chegar lá, infelizmente ele tá lá no chão, a moto dele toda destroçada, é horrível. Na noite daquela quinta-feira, o companheiro dela, Leandro Fernando Pires, de 23 anos, fazia uma viagem por aplicativo em Goiânia, quando foi atingido em cheio por um carro de luxo em alta velocidade. Leandro levava na garupa da moto o passageiro David Antunes Galvão, de 21 anos, quando passavam pelo viaduto da avenida T63, o acidente. O carro, conduzido pelo médico Rubens Mendonça Filho, invadiu a contramão e se chocou contra a motocicleta. David e Leandro morreram na hora. Por um capricho do Rubens, tudo acabou. O Leandro, ele era o porto seguro, né, assim, ele era o homem da casa, ele que me ajudava com a minha filha, ele que fazia tudo, levava ela na escola, ele que tava comigo pra tudo. Leandro era o filho do meio de Fabiana. A mãe busca forças para sobreviver após a tragédia. A única coisa constante na vida dela tem sido as lágrimas. Quando a moto passa, assim, meu coração, ele dispara, né, porque eu penso que é ele que tá chegando, que vai chegar, que ele vinha aqui todo dia, principalmente, assim, o horário de almoço, que é a rota, a estrada dele, ele passava aqui e agora não passa mais, né. Rubens foi indiciado pelos crimes de duplo homicídio doloso e também lesão corporal grave e lesão corporal leve, porque atingiu outros dois veículos, deixando duas pessoas feridas. Os crimes foram praticados em razão de o investigado estar testando a potência do seu veículo. De acordo com várias testemunhas ouvidas, algumas delas ouviram da própria esposa do investigado que ele estava testando a potência do veículo, se o veículo faria de 0 a 100 km em apenas 4 segundos. Os laudos da Polícia Técnico-Científica apontaram que o médico dirigia a uma velocidade 3 vezes superior à permitida na via. Por meio da sessão de áudio e imagem foi verificado que ele estava no mínimo a 129 km por hora, né. Da mesma forma também a perícia de trânsito com os vestígios deixados ali no dia do fato pôde-se estimar também uma velocidade e que foi depois corroborada com a leitura do módulo da DR que teve uma leitura de 148 km por hora. A justiça tornou o réu Rubens Mendonça Filho pelos crimes de duplo homicídio qualificado e lesão corporal. A denúncia do Ministério Público de Goiás foi acatada pelo juiz Lourival Machado da Costa que deu 10 dias para o médico apresentar defesa. O prazo termina na próxima sexta-feira. Se for condenado, Rubens pode pegar até 46 anos de prisão. Fabiana relata que Rubens nunca a procurou para pedir perdão, mas que oito dias após o acidente enviou advogados para propor um acordo. Ele não teve a decência nem de ligar para as famílias e pedir pelo menos um perdão porque quem somos nós para julgar? Mas como ele não teve um pingo de consciência com a gente, com nada assim, nem de pensar assim meu Deus, como que está aquelas mães, né? Como que está aquelas famílias que ele deixou, a filhinha que ele cuidava. Nunca, nunca, ele nunca procurou a gente para nada, nunca. Somos advogados e a gente não quis conversa. Mas a espera maior é pela justiça. Muitos viram para a gente e falam assim, ah, acidente de trânsito, não tem justiça, não existe justiça. Mas vai ter justiça, porque a gente vai lutar todos os dias. E ele pode esperar aonde ele estiver, ele vai ter justiça.